Seu Felipe Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Era pra ser só uma noite eu acertei Foi uma vida boa Era pra ser só uma noite eu acertei Gustavo Lima! Seu Felipe! Fala comigo, bebê! Amar não tava nos teus planos Não tava procurando, mas eu encontrei E agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, bem na mosca Uma vida toda Tira o certo, bem na mosca Quem gostou, bota a mão pra cima e bate o palma Cadê os gritos pro Gustavo, gente? Tira o certo, bem na mosca